Música Aqui no Lorena Cristina da Gomes Júnior, se eu quiser fazer um churrasco com uns 200 quilos de carne, eu consigo. Com certeza, churrasqueira a carvão, tem espaço pra salão de festa, tem espaço aqui pra se quiser fazer um churrasquinho mais à vontade, menos pessoas, né? É um café imperial nesse balcão aqui, cada detalhezinho caprichado, né? É, tudo pensado no conforto do cliente, né? E como estamos com o papel na mão, a pessoa pode comprar um apartamento aqui no Lorena Cristina e financiar com a construtora, financiar com o banco, né, Orlando? Exatamente, matrículas individualizadas, comprou, quer financiar no banco, tá liberado. Então, com a construtora em entrada em saldo em 60, mas o cliente compra do jeito que quiser. Exatamente, a gente pode adequar do jeito que o cliente precisar. Apartamento de três suítes. Três suítes com três vagas, o melhor custo-benefício de balneário. Eu quero que você venha conhecer esse empreendimento, porque ó, e uma churrasqueira pra uns 200 quilos de carne é aqui no Lorena Cristina. Anota esse telefone, 3367-1718. E o site, Orlando? GomesJúnior.com.br Confira. Maquete Barros com mais de 15 anos de tradição, agora atendendo em Balneário Camboriú, na rua Dinamarca 172, sala 2. Acesse maquetebarros.com.br ou ligue no 3264-7449. Envie seu projeto e faça já o seu orçamento. Maquete Barros. Essa é a Desorze Estética e Saúde, liderada pela doutora Aline Desorze, onde você encontra tratamentos faciais contra acne, flacidez facial, manchas, pós-operatório, também contra celulite, gordura localizada com aparelho 3D, flacidez de pele, massagens relaxantes, terapia com pedras, bronzeamento por vaporização. Aqui no Centro de Balneário Camboriú, na rua 2414, número 40, sala 4. Com o fone 356-5629. Essa é a Desorze Estética e Saúde. Essa é pra deixar você com água na boca. Eu tô aqui no Speciale. Sabe onde é que fica? No Centrão de Balneário Camboriú. É o supermercado da nossa região mais caprichado. E eu estou aqui no setor de carnes, no açougue. Gente, tem promoção do Shop Mais, tá? Dá uma olhadinha nisso daqui. Isso daqui, best beef, picanha fatiada de novilho, carne nobre. Preço normal do quilo, R$ 26,90. Se você disser que você viu no Shop Mais, tem uma promoção. Pra quem é cliente do Shop Mais, R$ 19,90 ao quilo. Chega aqui no Speciale. Eu quero comprar aquela carne de novilho, aquela picanha fatiada. Não vai ser R$ 26,90 ao quilo. Vai ser R$ 19,90. Dá uma olhadinha nessa televisão de cachorro aqui. Dá uma olhadinha no capricho dessa exposição aqui do balcão deles. Gente, olha só. Você vai encontrar carnes de raças britânicas, wangos, elephant, black angos, também a linha de suínos, aves, pescados. Muito higiênico, carnes nobres e um preço especial. Então, olha só o telefone. 3-3-6-3-8-1-0-0. Tem a tele-entrega, tele-vendas. Tem o site especialinete.com.br. Preço especial. Você é cliente do Shop Mais, chegou aqui. Olha, eu quero aquela carne de novilho, best beef. Picanha fatiadinha de R$ 26,90 por R$ 19,90. Vamos fazer um churrascão em casa especial? Bom gosto, requinte, inovação, exclusividade. Ilustres, presente nos melhores projetos. Venha para a Elianai Business Team. Planos simples e econômicos para a sua empresa falar mais e pagar menos. Rua Suíça 2400, esquina com a Avenida do Estado. Fone 346-2877 e 3348-8888. E o empreendimento está quase sendo entregue, ERS. Esse aqui é o apartamento do San Marco, já imobiliado, decorado. Olha só que lindo. Uma sala de três ambientes, né? Bastante ampla, sacada fechada com sistema reiki. Aqui, uma ideia muito bacana. Um espaço gourmet, churrasqueira, a carvão. Ligação com a cozinha e com a sala. Cozinha com área de serviço, lavabo. São três suítes, rebaixamento em gesso no teto. Piso em porcelanato, portinari. Gente, um apartamento feito com gabarito, com padrão. Está quase sendo entregue o empreendimento. Entrada e saldo em até 80 vezes, direto com a construtora. São duas ou três vagas de garagem. Empreendimento com toda a área de lazer, área social, entregue, imobiliada, decorada pela construtora. Vem conhecer o site ersempreendimentos.com.br. Telefone 4733-617736. Preço bom demais. Vem conhecer o San Marco da ERS. Juliana, eu tenho uma laje com infiltração. Vocês têm a solução? Nós temos a solução. Temos três opções. Se ela não é transitável, você pode utilizar a manta com alumínio Vedacity. Ou então, se ela é transitável, você pode utilizar a manta de poliéster, que recebe um contrapiso. Ou então, a manta transitável, que não necessita contrapiso. E se eu tenho um telhado que tem problema de infiltração? Aí você pode utilizar a manta com alumínio, Márcio, ou então, uma fita autoadesiva Vedacity, para pequenos reparos. Olha só que bacana! Venha correndo para a Membra Flex! É a Membra Flex trazendo novidade para a nossa região. Produto que já é sucesso nos Estados Unidos e na Europa, manta asfáltica transitável. Juliana? Márcio, nós estamos no terraço de um prédio comercial onde todos os dias transitam 30 pessoas e tinha problema de infiltração de água. A solução era quebrar tudo, mas não foi preciso. Aqui nós utilizamos a manta asfáltica transitável Vedacity, que foi aplicada em cima do piso que já existia. E o resultado foi economia, rapidez e limpeza. Manta asfáltica transitável Vedacity! Atenção você construtor, aqui no centro de Balneário Camboriú na Rua 2000, você encontra a Membra Flex, que tanto atende o consumidor final, quanto a sua construtora. Isso mesmo, Márcio, a nossa empresa é especializada em impermeabilização de lajes de cobertura, piscinas, sacadas, banheiros e caixas d'água. E agora inovando, fazendo o projeto para o seu empreendimento. Projeto de impermeabilização. Aqui na Rua 2000, número 490, com o fone 356-2344. Acesse membraflex.com.br. Bota uma música para comprar com preço baixo. Vamos correr, nós estamos aqui na Diverso Móveis e Decoração. Dá uma olhadinha, troca de showroom, gente. Então é presente de Páscoa para você. É o coelhinho chegando aí na sua casa, cada vez mais linda, com Diverso Móveis e Decoração. Olha só essa poltrona, manis, zibelina, lindíssima, confortável, de R$ 2.200,00, só por R$ 1.320,00. É festa aqui na Diverso, outra poltrona também, bem confortável, madeira maciça de reflorestamento, de R$ 1.685,00 por R$ 990,00 aqui na Diverso. Troca de showroom, desconto de R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00 por cento de desconto. Olha esse aparador aqui, medindo R$ 1,80,00 por R$ 40,00, com detalhes em espelho, de R$ 2.137,00 por R$ 1.280,00. Nós estamos aqui na Terceira Avenida, esquina com a R$ 2,400, Diverso Móveis e Decoração. Tem quadro, tem tapete, tem poltrona, tem de tudo. Venha conversar com a equipe e o preço baixo, Shopping Mais trazendo o Diverso. É a Baltop Auto Center com promoção de pneu. Olha só, o menor preço para as melhores marcas. Aqui onde você encontra Dunlop, Pirelli, Continental, Goodyear, Michelin, Bridgestone. Pneus a partir de seis vezes de R$ 39,30 no cartão de crédito. Pneus para carros, caminhonetes e SUVs. Tem muita roda, acessórios. Venha para a Baltop, acesse baltop.com.br ou faça uma visita na Avenida do Estado, 1300, próximo à Unimed, 3360-7373. É preço de pneu ótimo aqui na Baltop Auto Center. Vem correndo! E a Elisete da BD Imóveis trazendo um imóvel que é um brinco essa semana, não é, Elisete? Exatamente, Márcio. Esse aqui é só para vir com as roupas, né? Um apartamento mobiliado e decorado com três dormitórios, sendo uma suíte mais duas DM, sala para dois ambientes, espaço gourmet, cozinha, área de serviço. O prédio tem uma área de lazer completa, com piscina, salão de festas, fitness, spa. Academia, salão de festas, tem uma quadra poliesportiva também. É caprichado porque dá ERS Empreendimentos Imobiliários do nosso parceiro, do nosso amigo Estácio. Duas vagas de garagem privativas, Márcio, uma excelente localização, 1 milhão e 200. Entre em contato, bedimmoveis.com.br. Olha o fone, 473366862. Alto padrão de acabamento, decoração, a mobília do apartamento, realmente tudo pronto, caprichado. Venha conferir, BD Imóveis. É a DH Home, trazendo super promoção. Fique ligado, Anderson. Márcio, só no mês de fevereiro, caixa de embutir 100 watts, marinizada, tela em alumínio, ideal para a nossa região. Linha comercial, residencial e predial, de 249 por apenas 199. Venha conferir aqui com a gente, na 3ª avenida, esquina com a 3300, rótula de acesso da cidade, o telefone é 33605511. Venha conferir. Venha conferir essa super promoção aqui na DH Home. Vem conhecer o apartamento imobiliário decorado aqui do Vila Francisco, da C7 Empreendimentos Imobiliários. apartamentos com 78 metros quadrados de área privativa, uma suíte mais um dormitório, sala com dois ambientes, conjugada com sacada fechada, também churrasqueira carvão, cozinha com área de serviço, alto padrão de acabamento, entrada e saldo em até 30 vezes direto com a construtora. São preços especiais. Venha conhecer aqui na rua Dom Francisco 240, na Vila Real, com o fone 9608-0006. C7 apresentando o Vila Francisco. Quer trocar de carro? Temos carro novo aqui na Top Auto Premier. Dá uma olhada nesse carro. Não, a torra torna. Essa semana é séria. Esse daqui, gente, ela é uma Infiniti FX35, tá? 2008, só 30 mil quilômetros rodados. Único dono. Carro com motor 6 cilindros. Lindão. De 150 mil. Presta atenção. Por 120 mil. Vamos começar a economizar, vamos comprar, vamos comprar. Bota a música agora de preço bom. Olha esse Camaro, gente. Camaro V8 2011 SS. Único dono. Essa cor linda. Carro com apelo esportivo. Filme do Transformers, o Bumblebee. De 175 mil por 160 mil reais. Palmas. Que festa, que alegria. Papel primeiro. Olha isso aqui, ó. Acabou de chegar. Tá até molhado. Mostra o detalhe que tá molhado ali. Fresquinho esse carro aí. Acabou de chegar. Essa daí é uma Infiniti FX 35 2010. 12 mil quilômetros só. Carro preto com interior em caramelo. Único dono de 225 mil por... Rufem os tambores aí. Por 210 mil reais. Vem correr pra cá, né? Aquilo lá é o vendedor. É o Gil. Olha lá, ó. Gente, venha falar com o Gil. Venha falar com a equipe. Aqui da Top Auto Premier. 3363 1515. Muito carro. Vários Boxsters. E aí é Mercedes, é BMW, é Porsche, é uma Hummer. Muito carro, show de bola aqui na Top Auto Premier. Boa, meu amigão. Você que tá aprendendo a jogar pôquer ou quer aprender a jogar pôquer, chega de ficar jogando no seu condomínio, na internet, venha para um clube de pôquer. E aqui em Balneário Camboriú tem, é o BC Pôquer Clube. Local bacana, climatizado, com estacionamento, acesso facilitado, dealers profissionais com aquela comodidade toda de estarem dando as cartas. É um jogo bacana aqui no BC Pôquer Clube. Em anexo a Blue Lanches, na Avenida Normando Tedesco, 1355, em frente à Marina Tedesco. Fone de contato 7812-0235. Acesse o site bcpokerclub.com.br. Torneios diários, sempre a partir das 8h30 da noite. Venha para o BC Pôquer Clube aprender a jogar pôquer, o esporte que mais cresce no Brasil. Hack, e eu quero falar dessa obra aqui. Está aí o momento da obra do Melbourne. Hoje o Melbourne se encontra com 30% concluído. Estamos iniciando agora a fase de apartamentos tipo. É um empreendimento que eu vou entregar agora em dezembro de 2014. É um empreendimento bem legal, com toda uma área completa de lazer. São apartamentos de quatro suítes e três suítes. Muito bom, vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer o Ville de France para saber o nosso acabamento que será utilizado no Melbourne. e praticamente é a área de lazer completa como o Ville de France. E o Melbourne, o bacana é o preço. Estou sabendo que o preço é bom. É muito bom para comprar, né, Douglas? É, por se tratar de uma obra em 30% em andamento, você consegue uma negociação melhor, né? Você consegue um prazo um pouco mais elástico e você consegue reduzir um pouco a tua entrada. Então, esse é o momento da compra. Venham conhecer, venham conhecer o Melbourne. Olha o telefone 473-366-3843 e acesse o site para ver aí as imagens da obra hack.com.br. Esse é o Melbourne. A Loft Store, ambiente sob medida, traz uma excelente relação de custo-benefício, pois visa economia, durabilidade, funcionalidade e beleza, tanto nos móveis que produz, quanto nos serviços que oferece, pois conta com profissionais qualificados para cada etapa, desde a concepção ao produto finalizado. Acesse loftstore.com.br ou faça uma visita no novo showroom, na rua 3300, número 341, sala 13, em frente ao Wave Academia. Fone 3366-6253. Loft Store, sua casa, infinitas possibilidades. Para você que está pensando que só tem coifa aqui na máxima, não tem não. Tem churrasqueira, tem de tudo para cozinha. Temos tudo em eletrodomésticos. Além da mais variada linha de coifas, também temos dominós. Aqui a gente tem um exemplo de dominó vitrocerâmico, elétrico, a gás, coifa sob medida, forno de embutir, cooktops prontos, 5 bocas, né? 4 bocas, 3 bocas, 18 bocas. Não, tem uma infinidade grande de modelos, tamanhos, preços. E tuboar sob medida. E coifa sob medida também. Gente, e coifa, lembrando, começa em preço de R$ 7,99. Aqui na Máxima Eletro Doméstico, venha correndo. Olha aí, você que é síndico, você que é construtor, você que mora numa casa, você que tem espaço, por que não uma piscina? Uma piscina, e o que não falta é variedade. Eu estou aqui na Água do Vale, piscinas e equipamentos. Onde você encontra spa, aquecedor, piscina, equipamento, todo material para você construir uma piscina de alvenaria. Também tem banheira, tem spa, tem equipamentos, tem muita variedade em itens para a sua piscina e tudo que diz respeito à sua piscina. Venha visitar a Água do Vale, piscinas e equipamentos, aqui na Marginal Oeste, 1065. Municípios, com o fone 3367, 1649. Vamos ser felizes com a piscina, com a banheira? Vem para a Água do Vale. E não para a obra aqui no Hereditar, no Centrão de Balneário Camboriú, da Máquia Incorporadora, não é, engenheiro Marcelo? Exatamente isso, Márcio. A obra não para, 60% da obra concluída, centro da cidade, apartamento com acabamento diferenciado. Inclusive, você já fechou uma parceria bacana aí para todo o prédio? Todo o prédio, revestimento 100% Eliane, revestimento e porcelanato. E é importante não a gente fazer a conta do número de dormitórios em cada unidade, mas o diferencial da obra, né, Marcelo? O acabamento em si da Máquia, a proposta da Máquia é um acabamento diferenciado. No centro da cidade, apartamento com duas suítes mais lavabo e uma suíte mais um dormitório. 70% da obra já vendida? 70% da obra vendida, é isso aí, Márcio. Entrada e saldo em até 48 vezes, direto com a construtora. Olha o site, incorporadoramac.com.br e o fone 4733663993. Vem conhecer aqui no Centrão de Balneário Camboriú, essa obra magnífica, hereditada a Máquia Incorporadora. Olha só, se você ou alguém da sua família se machucou, não precisa ficar correndo por aí não. Venha para a OrtoMédica. São mais de 5 mil itens em soluções ortopédicas para uma vida melhor. Onde você encontra produtos ortopédicos, médicos e hospitalares, além de aparelhos, próteses e órteses com fabricação própria. Venha para a OrtoMédica, na Avenida do Estado 1530, ao lado da Unimed, com o fone 3360-0077. Acesse ortomedicasc.com.br. OrtoMédica, perto de você, quando você mais precisa. Acabou de cair um aqui, inclusive fiquei com a mão do boneco aqui, porque se apavorou com o preço. Ele é na moto Suzuki, se apavorou porque o preço é bom, é baixo, é pequeno. Moto fantástica, cara. 6,790 Intruder, 125 cilindradas, completa. Essa moto é uma moto no estilo chopper, um estilo clássico. Fantástica para andar, econômica, várias cores aí, a pronta entrega. Moto realmente muito bonita e com preço de cair mesmo no chão. De cair no chão, 6,790. 6,790, é isso aí. E aí, a Intruder é um retrô, uma rebusca. Essa moto é fantástica, cara. Fantástica mesmo, vale a pena o pessoal vir e conhecer. O pessoal está caindo no chão aí, o preço é bom, vem aproveitar. Intruder aqui na Iliana e Moto Suzuki. Qualixlav Lavanderia. Usando da mais alta tecnologia para ter o cuidado que suas roupas merecem. Rua 2,970, esquina com a Avenida Brasil, no centro de Balneário Camboriú. Com o fone 3361-7918. Lavanderia Qualixlav. Respeito por você, respeito por suas roupas. E a obra não para aqui no Tour Chapelle, Centrão de Balneário Camboriú, Ciaplan. Fábio, bombando. Márcio, a obra está a todo vapor. Entrega agora a final desse ano. Eu convido a todos para vir visitar o nosso apartamento decorado, que está uma maravilha. Aliás, estamos mostrando as imagens do apartamento mobiliário decorado. Esplendoroso, Fábio. Com certeza. Porta Blindada, um dos melhores apartamentos do Balneário hoje. Amplo apartamento, bem arejado, bem ventilado, na quadra do mar, uma bela vista. Então tem que vir visitar mesmo. Tem que dar uma passadinha para visitar o nosso decorado aí. Ele é muito bem dividido e realmente essa brisa, a gente está aqui gravando essa brisa do marzão de Balneário Camboriú, quadra do mar, é diferenciado. Márcio, um sol desse, tu pega um apartamento de um por andar, totalmente ventilado. É diferente o apartamento, tem que vir dar uma olhada. É diferente. Anote o site, siaplan.com.br. Olha os telefones. O telefone aqui do plantão é o 3361-0002 e o da construtora é o 3367-0505. Para bater um papo com o Fábio, com toda a equipe comercial, está aqui uma grande oportunidade para você. Esse é o momento da obra. E olha, apartamento mobiliário decorado pronto para você ver. Siaplan! Hospital de Olhos de Santa Catarina, onde você encontra tratamento para ceratocone, laser de argônio, Iag Laser, lentes de contato, microcirurgias de glaucoma, catarata com implantes intraoculares, estrabismo, vias lacrimais, além de muitos outros exames e procedimentos. Na Avenida do Estado, número 2000, com o fone 3367-0077. Acesse holiosc.com.br. Aqui na Combinari, com a Cátia, a proprietária, ela colocou umas amostras aqui para a gente ver. Eu já vou lhe perguntar, Cátia, isso aqui é só para piso, só para parede? Como é que é? É, mas é direcionado a parede, revestimentos. Mas nada impede que você use algum detalhe no chão, nada em local de passagem, porque corre um pouco de risco. E essas são muito diferentes, né? Muito diferentes, a gente tem com metal, vidro, pedra, então é uma variedade bem grande. Só para lembrar que isso aqui não passa de 1% do que a gente tem de opções para o cliente escolher. Então vale a pena vir na loja, ver tudo o que tem, inclusive a gente é referência em detalhes, devido à quantidade de produtos que a gente tem para detalhes, para oferecer para o público. É o que o profissional da área comenta, que a Combinari, a parceria com a Combinari sempre dá muito certo. Gente, isso aqui é só uma amostra de muita variedade aqui na Combinari. Anote o endereço, ó, na 4ª avenida 415, na esquina com a 904, telefone da loja é 3367-6598, para bater um papo com a Kátia, com toda a equipe, para ver muita variedade, piso, acabamento, tudo para o seu banheiro. Olha, loja espetacular, Combinari. Essa é uma sacada com o fechamento autêntico da Reiki. Olha só, uma divisória, porta. Gente, então traga modernidade e conforto para o seu imóvel, através do envidraçamento de sacadas, varandas, terraços, jardins de inverno, divisórias, salões de festa, garantia de 5 anos e assistência técnica permanente. Venha fazer uma visita, consultores da Reiki no telefone 3366-8585, ou na 4ª avenida 310, esquina com a rua 700. Cinco anos de garantia, modernidade para você, o autêntico sistema Reiki. E essa é a barbada, 10 imóveis trazendo um apartamento com excelente relação de custo-benefício. Olha, cozinha, copa cozinha com área de serviço, integrada com a sala, dois ambientes, neste apartamento que está em um andar alto, bastante ensolarado, contando com uma suíte com hidromassagem, mais dois dormitórios, banheiro social, sacada ampla com churrasqueira, rebaixamento em gesso no apartamento, ele está todo mobiliado, decorado, a cozinha prontinha, o apartamento conta com duas vagas privativas de garagem e o prédio com salão de festa e piscina. Nós estamos na rua 101, no centrão da cidade de Balneário Camboriú. E olha o preço, gente, 650 mil reais. Difícil de encontrar esta relação de custo-benefício. Três dormitórios, duas vagas de garagem, centrão de Balneário Camboriú, 650 mil reais. Os telefones da Dash Móveis na tela, são quatro lojas para bem lhe atender, aqui na cidade de Balneário Camboriú e o site dashmóveis.com. Venha conferir esta barbada, 650 mil, shop mais Dash Móveis. Capricho aí, meu amigo. Você encontra aqui na Casa da Carne Avenida até uma Prime Rib. Gente, é de cair o queixo. Casa da Carne Avenida é uma boutique onde você encontra os melhores cortes. Carnes nobres e exóticas, raças britânicas, cortes exclusivos e personalizados. Além de conveniências e acessórios. Endereço novo aqui na Avenida do Estado, em frente ao Angelone e também na Rua 2300. Está esperando o quê? Venha conhecer Casa da Carne Avenida. Vasos ornamentais, acessórios em geral, plantas ornamentais, muita variedade para você. Aqui na Agro Jardins, há jardinamento e paisagismo. Na Marginal Oeste, 365 no Tabuleiro. Olha o site, agrojardins.com. Fone 3363-2225. A vocação do Shopping Mais é trazer preço bom, preço baixo para você. Uma oportunidade especial aqui na Banho e Detalhes. Samuel, estamos trocando um showroom. É, nós estamos renovando nossos mostruários, né? Então, a gente está fazendo uma liquidação de todos esses ambientes aí que vocês estão vendo. Bota fora. É, exatamente. A gente vai fazer 50% do valor da venda desses produtos. Nós vamos fazer direto para o cliente um desconto de 50%. Liga uma sirene aí, meu editor. Liga uma sirene que isso aqui é caso sério. Atenção, então, ambientes. E aqui tem ambiente com córean, com louça. É, a gente está liquidando o que está na mostra, nesse ambiente do lado de cá, que está sendo filmado. Então, a gente tem bancada espelhada, bancada de porcelanato, bancada de córean e bancada em madeira de demolição. E ainda tem um móvel ali, com bancada de porcelanato também. 50% de desconto. Palmas para Banho e Detalhes. Nós estamos na terceira avenida. Número? 1.750, próximo da rótula 3 e 100. Telefone? 3368-4493. Coisa linda! 50%! Aproveita, vem correndo. Banho e Detalhes? E eu estou correndo para aproveitar também House & Gardens. Casas pré-fabricadas, trazendo a oportunidade que você estava esperando, meu amigão, minha amigona. Olha só, 3 primeiras casas vendidas nesse ano, com preço de tabela antiga do ano passado. Venha correndo para aproveitar a oportunidade que você estava esperando. Nós estamos aqui na BR-101, quilômetro 130, na Nova Marginal Oeste, em Camboriú. Com fone 3264-2065. Casas pré-fabricadas em madeira de lei maciça, em steel frame ou placas de concreto. Super preço, venha correndo! House & Gardens! Está aí o recém-entregue Aruanã Residência. Meu amigo Ari Fausto, está aqui o Bom Negócio. Bom Negócio, né? Na Avenida Central, aqui pro alongamento da Rua Dinamarca. Apartamentos com dois, três e um dormitório pronto para morar. Prontinho para morar, excelente padrão de acabamento, pastilhado, salão de festas, piscina. Ari, unidade a partir de? 350 mil reais, dois dormitórios, sendo um suíte com privativa, garagem privativa. Entrada e saldo? Até 30 meses pela construtora. Gente, então venha conferir, olha aí, é um bom investimento, super central, no centrão de Balneário Camboriú, com um padrão de acabamento muito bacana. Venha conferir, o telefone do plantão 9607-4953, o da construtora 3361-5577 e o site arifaustoimóveis.com.br. Venha negociar com meu amigo Ari Fausto, que o negócio é dos bons. Segurança, telecomunicações, automação residencial, um sistema no conforto de sua casa, com tecnologia e qualidade sem igual, se o seu condomínio quer economizar, a ConstruSat tem contato de manutenções. ConstruSat, integrando soluções. ConstruSat. Com Cicate trazendo o Garden Residência, as últimas duas unidades aqui no bairro das Nações, na rua Iraque número 300. Apartamentos com três suítes, sala para dois ambientes, sacada com churrasqueira, cozinha com área de serviço, piso em porcelanato, rebaixamento em gesso, instalação feita para ar split e água quente. R$ 450 mil, entrada e saldo em até 50 vezes, direto com a construtora. Rua Iraque número 300. Com Cicate.com.br. Ligue para o 3345 1215 ou 9975 8099. Com Cicate. Estoco Centro Automotivo, que oferece os serviços de programação de centrais de injeção eletrônica, ajustes e tropicalização de veículos nacionais e importados. Funcionários treinados na fábrica com atualizações constantes aqui na rua 2550 número 935 com o fone 3367-8915. Acesse sandroestoco.com.br. Quer trocar de carro? Temos carro novo aqui na Top Auto Premier. Dá uma olhada nesse carro. Não, a torra, a torra. Essa semana é séria. Esse daqui, gente, ela é uma Infiniti FX35, tá? 2008, só 30 mil quilômetros rodados. Único dono. Carro com motor seis cilindros. Lindão. De cento e cinquenta mil, presta atenção. Por cento e vinte mil, preço! Vamos começar a economizar. Vamos comprar, vamos comprar. Bota uma música agora de preço bom. Olha esse Camaro, gente. Camaro V8 2011 SS. Único dono. Essa cor linda. Carro com apelo esportivo. Filme do Transformers, o Bumblebee. De cento e setenta e cinco mil por cento e sessenta mil reais. Palmas. Que festa, que alegria. No hotel primeiro. Olha isso aqui, ó. Acabou de chegar. Tá até molhado. Mostra o detalhe que tá molhado ali. Fresquinho esse carro aí. Acabou de chegar. Essa daí é uma Infiniti FX 35 2010. Doze mil quilômetros só. Carro preto com interior em caramelo. Único dono de duzentos e vinte e cinco mil por... Rufem os tambores aí! Por duzentos e dez mil reais. Vem a correr pra cá. Aquele lá é o vendedor. É o Gil? Olha lá, ó. Gente, venha falar com o Gil. Venha falar com a equipe aqui da Top Auto Premier. 3363 1515. Muito carro. Vários Boxsters. E aí é Mercedes, é BMW, é Porsche, é uma Hummer. Muito carro. Show de bola aqui na Top Auto Premier. Praia M Brasil. Construtor. Esse aqui é o Barra Garden, não é, Alexandre? Ok, Márcio. Mais um momento da obra aí. Barra Garden. Alto padrão de acabamento. Aqui na maravilha do Atlântico. Balneário Camboriú. Vista para essa praia maravilhosa. Um apartamento por andar. Três suítes. Entrada e saldo financiado em até 84 vezes direto com a construtora. E olha o excelente momento pra você comprar, hein? Entre em contato. O site primeconstrutora.com.br E o fone 473360 0048. Esse é o Barra Garden da Prime Brasil Construtora. O Grupo Congel informa. O programa Qualidade e Gestão está com vagas abertas. Venha conhecer o programa que em 2012 ofereceu ferramentas, conceitos e práticas de gestão para empresas de Balneário Camboriú e região. Capacitando gestores para os desafios e demandas do mercado brasileiro. Confirme sua presença e saiba mais sobre a turma de 2013 pelo fone 4832614899 ou pelo e-mail contato.com.br Congel! É a Raca Construtora, parceria com a Virtual Imóveis, trazendo o Bora Bora aqui no centrão da cidade, Rafael. Isso mesmo, Márcio. Uma excelente localização. Estamos localizados à rua 2700, rua direta à praia, segunda quadra do mar. Tempo de entrega do Bora Bora? Previsto para 36 meses, Márcio. Já iniciamos as obras. E vamos ter até mini-golf no empreendimento. Exato. Uma área de lazer bem completa para atender o nosso público-alvo, nossos investidores. Entrada e saldo em até? Em até 50 vezes, Márcio. Direto com a construtora. Com possibilidade de financiamento bancário. Gente, olha só o site, racaconstrutora.com.br e o telefone 4733634552. Preço para investidor, tá? Hora boa aqui, ó. Raca Construtora, bora, bora! Emiliano, Tex Empreendimentos Imobiliários, trazendo o Bela Vita Residência. Isso mesmo, Márcio. Apartamentos de um e dois dormitórios, com alto padrão de acabamento, todos com duas vagas de garagem, área comum entregue mobiliada e decorada. e é um ótimo investimento aqui no bairro Ariribá. Entrada? Entrada e saldo em até 60 vezes, direto com a construtora. Ligue para o 3367-9628 ou acesse texempreendimentos.com.br. Esse é o Bela Vita! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti